Os odio! A luz sem salida! Ah! 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 E ele não mata? Nossa! Ele não mata por um? Ah! Tá de brincadeira, né? Devia matar por aproximação! Ah! 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 um éter, jogando 5 atletas, 5 não sei o que, 5 não sei o que a gente vai precisar de um bot não quero ficar gastando um éter nessa batalha não aqui eu vou usar éter no véio ótimo não é possível que tenha mais uma da GDG o próximo o próximo portão já deve dar na ó que adianta daquele modo tio você pode apertar start qual é você não pode navegar nos itens não nos comand tô comand tá bom a boa palhaçada de guitarra mas vamos para o treino daqui devemos viajar um pouco por fora o monstro mora na base da cachoeira à frente seria sensato montar uma tenda lá fora e descansar ah você tá de brincadeira com o meu que eu gasto os itens à toa que eles vão usar uma tenda ah eu tenho que usar agora ah que merda ah que merda pronto do rosto e 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 Agora não tem volta, a fera nos espera lá em baixo, saltar na cachoeira, sim. Mais angel! Mais angel! Tá ponta, os crocodilos agora. Ah, ataque surpresa não é por trás não, tem ataque por trás também. Muita paciência! Ai, eu não vou deixar isso aqui com atacaturas. Se tem uns comandos... Ai... Beleza. Vai ser muito bom, esse aqui também, 25%. Ué, caímos da cachoeira, posso subir depois. Cascata! Também, cara, aquele cobre é grande, né? Não sei se a gente já vê pelo mapa se tem... É... Baú, se não tiver, a gente já nem vai lá. Mousse vermelho, é o red flan, né? Ah é, flan é, tem que atacar com magia. É... Boa noite! E aí... Você tem que atacar então... Beleza! É... E aí... Fala! Mas se supiera... Isso aqui ele mata um sapogre. Vocês são fracos. Agil. Isso ao mesmo tempo, né? Um tempinho, né? Ah, parece que é pra lá. Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Tup-tup-tup! 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 Que merda! Agora... Cala-te! É chat, estamos ficando fortes hein, vou um belo grind nessas dungeons, pegamos equipamentos novos, tá bom, acho que a gente tá, mais falha do que a gente tá Mata essa pobre Vou dar uma magia negra aí, ah, sai de brincadeira Vou matar os dois de uma vez E eu não tenho mais Maiden Skis não, ah, mas o velho tem Zuna né Ainda bem Zunaga, não tem nariz, não é só Tu ganha, que ganha, que ganha, 5 poções, tu ganha Precisa de poção aí A gente veio até ela, eu preciso mesmo Nossa, agora que eu vi que a pet é de 5 né, não é 4 Um grande abraço, senhores zumbis Muito bom, stop Ah, oi E revive E revive Um pedacinho eu ia ficar com Não ia fazer o 100% Uma noite Queunting A primeira Segunda Asceüher Esto E Dep pub Tem informed Ainda Será Lembra Fim Explosão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah meu, na hora que eu uso os itens de cura, o bicho mata meus bichos. É que também tô deixando eles chegarem no limite do limite, né? Ah, podia morrer de poison agora, né? Ah, deixa eu fazer isso aí. Ah, você faz isso aí? Vamos lá. É bom que os torres que eu não ataco não tem tanto problema assim porque eles tomam 33 de dano. Pouco, pouco, mas... Mas eu tô com certeza que eu tomo uma dano. Caralho, eu tenho 7, mas mas ele mata. Mas eu tenho 8, 2 apenas 3, 2 apenas 1 vencerá. 8, 2 apenas 3, 2 apenas 2 vencerá. 5, 2, 3-0... Não, não, não. Conseguimos Vamos ficar à frente dessa cachoeira Caralho, pra chegar na cidade você tem que passar dentro da cachoeira Bonchete Chegamos a quase duas horas e meia aqui Eu vou ficando por aqui Não esqueça de dar follow no canal Se vocês gostaram da stream Participar do sorteio Se tiver 50 gold pode dar a exclamação ticket Você vai ganhar um ticket pro sorteio Cada ticket custa 50 gold Você pode comprar até 10 tickets O sorteio vai ser dia 31 Vamos fazer antes de fechar uma roleta E aí quem estiver na stream vai ganhar O valor Deixa eu salvar aqui Vai ganhar de gold o valor que tiver Que sair na roleta Vamos lá Eita Tirar a roleta Spinwell Cadê? Aqui Spinwell Spinwell Todo mundo ganhou 50 gold Da chat Vou botar aqui no chat Então Bom Pronto Todo mundo aí Com 50 gold a mais na carteira Muito obrigado a todo mundo Participou da live E não esqueça Se você é streamer De baixar o Strain Labs OBS Para ajudar o canal E que a Green Gang Game É nosso parceiro Tem várias promoções E muitos Muitos jogos bons Para você lá Inclusive Essa promoção Que a gente está fazendo aqui Do sorteio Participem Muito obrigado Stay safe Rock and roll Falou